Boa senhores, bem-vindo ao canal do Máximus Rei mais uma vez e hoje pessoal eu não sou o Máximus Rei, eu sou o Daniel Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu hoje no canal do Máximus que tá passando por alguns problemas pessoais, então eu tô vindo aqui para trazer vídeo para vocês, para vocês não ficarem sem vídeo, ok? Peço desejar que se vocês puderem colocar nas suas preces e orações um pedido para que o Máximus Rei volte ativa, volte à normalidade o quanto antes, a gente fica muito agradecido, ok? Não é nada com ele, é referente à família dele, mas fica aí o nosso apoio para que tudo dê certo logo. Bom, pessoal, seguinte, prazer trazer para vocês então hoje umas partidas que eu fiz numa live stream lá no meu canal, se você não me segue, o link do meu canal tá aqui na descrição, tá? Eu faço sempre live streams e gameplays, muito parecido com o que o Máximus faz, lógico que eu não sou o mito que ele é jogando War Thunder, mas a gente tenta dar umas balinhas. Então, eu vou trazer para vocês dois vídeos que foram retirados da live stream que eu fiz lá no meu canal do domingo, ok? Nesses vídeos eu vou estar jogando com o grande, pesado e tão temido Ferdinand, né? Esse tanque que foi produzido em 1942 pelo governo nazista, né? Na verdade, o governo nazista encomendou tanto da Porsche quanto da Henschel tanques pesados de 45 toneladas. O que acontece foi que a Porsche fabricou o VK 4501, que é aquele Porsche Tiger lá na fábrica da Áustria. Foram mais ou menos 100 chassis produzidos e... meh, não. O governo nazista preferiu o projeto do Herschel. Então, essas chassis que haviam sido produzidos foram modificados e transformados nesse Ferdinand. esse tanque que tem uma super habilidade frontal de 200 milímetros. Então, perfurar ele de frente é complicado. Ele é um tanque muito bem protegido, embora sejam chapas retas, né? Então, não tenha tanta proteção da angulação. A blindagem dele é bem efetiva, tá? Ele é um tanque de torre fixa, é um caça-tanque pesado. Cerca de 45... 65 toneladas o projeto final, tá? O que eu falo de projeto final é do Ferdinand, porque em 1943 eles foram os... os Ferdinands que sobraram da Batalha de Curr, que... onde eles principalmente foram utilizados, foram modificados. Colocaram uma metralhadora, uma cúpula e ainda um revestimento como se fosse uma pasta para que não grude aquelas minas anti-tanques magnéticas, né? E esse novo tanque, esse Ferdinand melhorado foi chamado de Elefant, tá? Além disso, eles melhoraram ainda a blindagem frontal e também alargaram as esteiras. Então, o Elefant é a evolução do Ferdinand e a gente vai brincar com essa primeira versão, né? Com o Ferdinand, que é dotado com o mesmo canhão de 88mm do Tiger, né? Que é o Pac-43, que é um canhão bem preciso de longo alcance, ok? Vamos dar uma olhada aqui no raio-x dele, vocês podem perceber que são seis tripulantes, a maioria concentrados aqui na parte da torre. O reload dele é bem legal, eu gosto bastante. É um tanque que, no geral, eu gostei muito, tá? Na frente, você pode perceber que é difícil penetrar e mesmo um tiro dificilmente explodiria ele, por quê? Os tanques combustíveis estão aqui na lateral, onde ele tem uma angulação, tá vendo? Então, se você estiver de frente aqui, ó, vamos lá, e tomar um tiro aqui, né? Tem uma angulação que vai proteger além da... da... da própria armadura, lógico. E se você tomar um tiro aqui, caso fure, você vai matar um ou no máximo dois tripulantes aqui, certo? Interessante artilheiro da metralhadora, não tem metralhadora, né? Ok. Muito bem. Munição toda na parte traseira, o que é muito bom, né? Motor também, é... Lógico, é um motor bem potente, mais... 580 HP, consegue levar esse garoto aqui até 30km por hora, que pra um tanque desse porte não é ruim, certo? Muito bem, gente. Vamos então assistir os vidinhos aí que eu gravei da minha livestream, já comentando que o meu canal e o canal do Mari Vitor Gameplay estão na descrição desse vídeo, então, curtam lá, vai ter muito conteúdo bacana pra vocês, e se vocês jogam sozinhos, fiquem o convite pra vocês entrarem na Clube R, jogar com a galera do nosso clã. Entre no nosso TS, fale com o oficial e venha fazer parte da sua família. E agora, vamos tancar tiro com o Ferdinand. Aham! Você se inscreveu agora no meu canal, João Vitor? Eu? Sancanagem... Muito viciado você, eu sou nada. Abraço aí, Matheus, tá assistindo a live também. Lucas, D13, conseguiu conseguir... Eu tava conseguindo nada. Fica pra próxima. Fala. Fala o Magnat, eu sou brasileiro. Você lê... Imaginou. Obrigado, José Ricardo. Tem um canhão atravessando meu tanque. É o canhão do Fox. O canhão... Ô, Fox, tira esse canhão daí. Tchau. Fox, seu canhão está cutucando minha culatra. Epa! Fala isso. É verdade. Aí, ó, beija aí na live stream. Cês tão que a live é aberta? Não, é verdade. Ah, não, tá até falando. O que é que você sabe? Você não entendeu o anti... Animatronic mais rápido do f... Ah, o Animatronics tem o Fox lá. Mas também? Você não escreve o português claro, caralho? Tem um português escuro que ele tá escrevendo. Não, é português escuro. Não, é português escuro. Não, é português escuro. Não, é português escuro. Desenha. Desenha. João Pedro, desenha. Tira um print. Vamos fazer efe... Efn9a. cedilhah. NK, sei lá que putação que é essa... NKPC Momento... Maior de 18 Só com o Daniel mesmo KPKATPEPE Obrigado aí por Também tá participando do... Do coisa Momento mais de 18 É, nesse momento é corta Drive 5 Joga com o Tiger Não Não tem esse tanque ainda Na verdade ele é noob e não sabe jogar de Tiger, ele é preferido Ferdinand Sabe a diferença de judeu e a pizza? Ah, que maldade isso Ah, deixa só falar Responda Tá bom, eu não vou ler mais chat Agora quem lê chat é o Fox Eu vou ter que ler mesmo? Vai Vou ter que falar o nome dos caras também? Ah, faz o que você quiser Mas se ele quiser não ler Ah, não ler também Tem Por exemplo O Pepe aqui, ele fez essa piada racista Tandinho dos judeus Já sofre Não é racismo, é xenofóbico, tá? Ah, racismo, xenofobia, dá diferença Só... a única diferença que muda quem vai colocar... quem vai pro forno Caramba Caramba Ah, meu Deus do céu Uh, tem um cara aqui Matou? Fox GL Morri Não GL, não morra Não faleça Tem um cara Tem três cara aqui Fox vai andar de cara com um T-44 Tem outro Aí na direita, na esquerda Esquerda, 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 esquerda Ele ainda não te viu, então fica tranquilo Tá falando com o Fox ou tá falando comigo? Fox Tem mais ideia aqui, mataram tudo Tem mais gente, GL Tem Onde? Tem Eu tô reparando o meu tempo Aqui, salve o Fox Fox, tá ré Eu não consigo, eu vou ser motorista Nossa senhora Tá todo mundo consertando Apaga o incêndio, Fox Não tenho Não tenho o gráfico dele Pega esse P-26 aqui Obrigado Ah, tem um, tem outro né? Tem Ai ai, ele tá depois desse Tiger aí Condutor Uh, gostei essa do refrigerante Já tá na live Judeu prefere refrigerante ou suco? Refrigerante Porque você tem mais gás Essa foi de João Vitor Eu odeio todo mundo igual Tecnicamente não é xenofóbico Xenofobia Tá bom, tá mãe Isso foi do... do Katy Perry O que? O Pedro Petrovski Dez minutos de silêncio O Petrovski quer música Porra, mas vocês estão Tão ouvindo música? Vou aumentar o valor Aí a Katy Perry Sabe como o Hitler Colocava 15 judeus Dentro de um Fusca Dois da frente Não é preciso que vocês não ouçam Resumidamente no cinzeiro Tá bom né? Daqui a pouco o Fox toma uma aqui Dos federal Senhor Não, quem toma federal nuclear É outra pessoa E eu não vou falar o nome Mas ele sabe que ele deve estar assistindo a live Ou vai assistir depois Bom, de qualquer jeito o Lever Fox Olha caralho a gromba Você tá vivo ainda? Eu dei respaldo né caralho Eu matei um O Gelli matou o Centurion do seu lado? Eu matei, eu salvei o Gelli do tem 44 Ele nem agradeceu O Centurion viu a ponta do meu canhão e falou O canhão falou O canhão falou que... Recou O Haticate lhe manda uma dessas Sabe o que a impressora falou para outra? Nossa senhora Ai caralho Cea Lorraine Tem um escudo aqui, parado no meio do Lá Coloca a música louca Não posso João Eu tome strike A gente faz o seguinte Coloca qualquer música 太 Du coff Ti Tem um LSD. grudar na gente nas ruas comandante municiador aqui ó o joão vitor está falando tão eu e minha mãe assistindo a live mando um salve para paula a casa ai fudeu gente pudeu ele me forou Essa cozinha de elevador adora Boa! Socorro Eu to fudido Agora que eu descobri como eles fazem pra pegar a gente nessas coisas porque ta parecendo um nome mexicano Você matou aquele cara ali? Você matou aquele cara ali, Jair? Não Nossa, essa música ta muito de elevador Uh ricochete O João Pedro Petrovski O João Pedro Petrovski O João Pedro Petrovski Corre! Vai fazer uma graninha no GTA V Não, Fox, vamo jogar mais uma, vá! Fala! Falou uma boa live, irmão! Pronuncia Mr. Petroscão! Tipo, Mr. Poladofu! Enfim... Sabe por que o Batman... Essa é pra você, Fox, lê aí! Sabe por que o Batman Prende a sua moto quando sai? Porque ele tem medo de... CUTA! Que pariu! HAHAHA 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 Eu tenho medo do que que? Fala aí! Eroba ele! HAHAHA HAHAHA Ai ai ai, muito boa! Ai ai ai... Oh, 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 morte roubando minha kill HAHAHA Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Uma coisa é piada xenofóbica, outra coisa é essas piadas! Jesus! Ah, até o Gelli veio roubando minha kill! Ô Gelli, esse Santurion você não mata, né? Agora fica matando... E Santurion? Ali, ó! Tem dois Santurion em mim! Tô vendo! Daniel, separa baladinhos! Tô vendo! Ah, cara! Não sou eu! Não ouvi a senha! Por que que foi ser longa? Tupão! Ah, claro! Mentiroso! Mentira! Não! 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 Isso é o que está fazendo! Não! 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 Esta é o que está fazendo! A vitória está perto! Precisa de backup! Estou bem! Estou bem! Foi ótimo! Foi ótimo! Muito bom! Matei! A sua 85! Sacou fogo? Não! Só peguei a transmissão inteira! Estou atirando que eu não consigo furar ele de frente! Que que é aquilo? Ah! Acabou a munição de novo! Porra! Oh gente! Você está perto da base aí! Oh! Mas que inferno! Vou voltar de ré! Está ruim aí! Ah! Vai atirar na mãe! Não! É! Compreendendo! Uma guarda facção! Ela atacou fogo! Uma guarda facção! Uma guarda facção! Vamos obter uma avantagem! São 50 segundos pra reparar Matei 4 Ai Cacou fogo de novo Não morre Eu tenho que imortar Meu Deus, eu vou ganhar muito ponto nessa partida, só por tanto tiro que eu to levando. Pera pra mim tem a mais, a manhã não sabe pra salvar nós. Ah, é. Eu tenho aquela porcaria com hit. Ae, agora eu vou queimar até a morte, finalmente. Os jogadores foram destruídos! É isso aí galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de curtir o meu canal que tá na descrição desse vídeo, ok? E fica aquele convite também pra vocês se inscreverem se vocês gostarem do meu conteúdo, certo? Deixem um like nesse vídeo aqui também se vocês gostarem do conteúdo que eu trouxe aqui pro canal do Máximos Feis. E logo logo ele vai tá voltando trazendo mais conteúdo pra vocês. Aquele abraço, muito obrigado! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!